Então nós teremos aqui várias palestras, painéis, vários momentos em que trataremos desse assunto, descobrindo a graça. E por que estamos fazendo esta conferência? Por que nós tomamos essa iniciativa? Nós tomamos essa iniciativa em face da realidade que temos visto, que várias pessoas têm enfrentado, vários crentes, vários novos crentes têm enfrentado, em virtude do fato de terem saído de uma seita denominada Congregação Cristã no Brasil. Várias pessoas conheceram, várias pessoas dessa seita conheceram o Evangelho em anos recentes e por isso essas pessoas saíram desse movimento e estão se filiando a igrejas, igrejas evangélicas, procurando viver a sua vida cristã de modo normal, conforme a Bíblia ensina. E essas pessoas trazem consigo muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitos problemas que elas têm enfrentado em virtude de terem saído dessa seita. Eu tenho aqui alguns dados para os irmãos terem uma ideia do impacto dessa seita Congregação Cristã no Brasil. Eu tenho alguns dados aqui adquiridos na internet. Essa denominação, por assim dizer, ela foi fundada, ela pertence, ela é de uma orientação mais pentecostal, de uma vertente mais pentecostal, por isso é possível encontrar nela os traços todos do pentecostalismo, mas o que faz com que esse movimento tenha sido caracterizado pelo Evangelicalismo comum, como uma seita é o fato deles agregarem a possibilidade da salvação do homem ao fato de estarem conectados, ao fato de pertencerem à Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, segundo temos ouvido, de várias pessoas que vieram desse movimento, nós temos cerca de 40 pessoas aqui em nossa igreja que vieram desse movimento, a Congregação Cristã no Brasil afirma, se não oficialmente, pelo menos nos seus ensinos, nas suas diversas congregações, que a salvação está nela. Não basta você crer em Cristo para ser salvo, é necessário que você também pertença a esse movimento, a Congregação Cristã no Brasil. Tanto que, segundo nos relataram, esse movimento se identifica com a graça de Deus, então eles se definem como a graça de Deus, tanto que quando conversam entre si perguntam, há quanto tempo você está nesta graça, há quanto tempo você pertence a esta graça, e se alguém abandona esse movimento, então essa pessoa saiu da graça, caiu da graça, perdeu a salvação, não há mais esperança, está debaixo de maldição, e evidentemente sai desses movimentos, as pessoas saem desses movimentos saem debaixo de todo tipo de ataques e perseguições e maledicências e ódios, até mesmo dos seus próprios familiares. Por isso, por causa disso, pelo fato de conectar a salvação, a necessidade de pertencer ao movimento, nós consideramos, e o meio evangélico em geral considera, a Congregação Cristã no Brasil como uma seita. Essas pessoas não consideram os demais evangélicos como crentes, como salvos em Cristo, porque a fé em Cristo não basta para a salvação, é necessário pertencer a esse movimento. Como eu estava dizendo, a Congregação Cristã no Brasil surgiu em 1910, ela tem 114 anos, foi fundada por Luiz Francescon, e no censo de 2010, ela contava com 2.289.634 membros, é uma denominação enorme, ela no ano passado contava com 21.282 templos espalhados pelo Brasil, então é grande esse movimento. E ocorreu que, em virtude da pandemia, muitos membros dessa seita começaram, não podendo se reunir em suas congregações, começaram a assistir cultos evangélicos de outras igrejas, e com isso tiveram contato com o Evangelho verdadeiro, com isso tiveram contato com o Evangelho paulino, com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ficaram impactados com isso. E muitas conversões aconteceram, dezenas, centenas, milhares de conversões aconteceram. E esses irmãos, esses novos irmãos, novos convertidos, saíram transformados pela fé em Jesus agora, agora sim modificados pela fé em Jesus, tendo segurança de sua salvação em Cristo e não numa instituição, mas essas pessoas saíram desse movimento com algumas dúvidas. Como devemos agir? O que devemos pensar sobre essas coisas, sobre as quais ouvimos a vida toda? Aprendemos essas doutrinas ao longo de anos e décadas? Como devemos lidar com essas coisas agora? Então essa é a razão dessa nossa conferência. Por isso então, eu quero declarar aberta a nossa conferência hoje. Ela vai se estender até domingo, e o nosso objetivo com cada um dos sermões é responder questões. Os irmãos verão que os pastores que vão trazer as palestras aqui, eles trarão perguntas, perguntas feitas pelos ex-componentes, pelos ex-integrantes da CCB. Muitas pessoas ex-integrantes da CCB enviaram perguntas para nós, mais de 60 perguntas. E essas perguntas então serão todas respondidas durante as palestras e durante os painéis. As palestras serão, a rigor, as palestras serão exposições das respostas a essas perguntas que foram divididas entre os palestrantes. Irmãos, quem vai trazer a palestra desta noite é o nosso pastor Robson Maciel. Pastor Robson, venha à frente. Por favor. Ele vai responder oito perguntas. Oito, né? Oito perguntas que foram feitas por ex-membros da CCB. E o pastor Robson, ele tem certa autoridade para falar sobre isso, certa autoridade pessoal. Ele vai falar com a autoridade da palavra de Deus que ele vai abrir. Mas ele tem certa autoridade pessoal porque o pastor Robson, ele veio do contexto pentecostal, muito parecido com a CCB. Ele se converteu na Assembleia de Deus. E tendo se convertido ali, ao longo do tempo, começou a estudar a palavra de Deus. E entendeu que deveria sair dessa denominação. Até porque nós temos observado ao longo do tempo, com tristeza no coração, que essa denominação, Assembleia de Deus, tem dado muita ênfase na salvação pelas obras. Isso tem se estendido muito no meio pentecostal como um todo. Geralmente, os pentecostais da atualidade, no passado, era diferente. Mas na atualidade, tem havido muita ênfase nisso. O pentecostal diz, você tem que crer em Cristo e fazer a sua parte. Ou seja, Cristo fez bastante. Mas falta um pedacinho que você tem que fazer. E é a sua parte. E isso tem se repetido muito, especialmente na Assembleia de Deus e no contexto pentecostal que temos visto por aí. E o pastor Robson veio desse meio. E ele sabe como são as experiências difíceis que um crente sério enfrenta em lugares assim. E por isso, então, ele vai falar com base na palavra de Deus e também com base na sua experiência de vida pessoal. Ele veio aqui para a nossa igreja há quantos anos? Há dez anos. Ele era mais magrinho e ele veio. Eu também era, né? E ele veio para cá. E é nosso querido pastor aqui. Trabalha com os casais aqui em nossa igreja. É um homem de Deus, piedoso, santo. Tem estado conosco, é uma bênção. E ele veio para a nossa igreja há dez anos. E crescendo aqui, na sua influência como homem de Deus e tudo mais, ele se tornou, então, pastor aqui em nossa igreja. Nossa igreja decidiu investi-lo na função pastoral. Vamos, então, orar pelo pastor Robson, agradecer também pelas ofertas. E depois ouviremos a palestra do pastor Robson. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelas ofertas que foram trazidas aqui à frente. Que o Senhor dê sabedoria aos administradores da igreja, para que essas palestras sejam aplicadas com entendimento no seu serviço. Queremos também pedir que o Senhor abençoe o pastor Robson, em tudo aquilo que ele vai dizer, que as suas palavras sejam palavras orientadas pelo Senhor, para que sejamos edificados, transformados, desafiados e consolados por meio delas. Abençoe o seu servo, que ele fale, que o seu Espírito Santo fale ao nosso coração por meio dele. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pastor. Toda vez que eu ocupo esse púlpito, eu ocupo sempre com muito temor e tremor. Porque eu sei que vocês estão aqui, não para ouvir os meus insights e as coisas que eu penso acerca de diversos assuntos, mas para ouvir a santa e pura palavra de Deus. E hoje, além de um santo temor e tremor, eu também me sinto muito sensibilizado. Como o pastor Marcos disse, eu vim de um contexto, em certos aspectos, muito semelhante ao de vocês. E mesmo não passando tanto tempo assim, como algum de vocês passou na congregação que está no Brasil, ainda assim eu pude provar a sensação terrível que é de estar em um lugar onde você, depois de tanto tempo, percebe que não foi alimentado, que não foi instruído. Então, além de temor e tremor, eu me sensibilizo e eu me sinto encorajado a falar a vocês, movidos a falar a vocês, cientes de que vocês estão, muitos de vocês estão também chateados, tristes, abatidos. Mas, queridos, pela graça de Deus, vocês estão aqui. Pela graça, maravilhosa graça do Senhor, vocês estão aqui. Pois não, pastor? Vocês me ouvem bem? Me ouvem? Não? Mais ou menos? Mais baixo? Agora? Mais alto? Mais alto? Está vendo? É por isso que eu não gosto de microfone. A gente podia fazer um círculo aqui? E eu ia falar tranquilamente. As irmãs do grupo das senhoras já estão tão habituadas comigo que às vezes eu nem pego o microfone. Porque eu não me dou bem com essas coisas, é muita tecnologia para mim. Eu sou quase um ancião. Não, ancião não. Ancião. Definitivamente. Muito bem, queridos. Eu espero que vocês deixem um pouco de lado toda a frustração que vocês viveram nos últimos anos e se concentrem na exposição que será feita agora. O pastor Marcos já adiantou que as nossas falas aqui serão norteadas por questões que foram feitas por ex-membros da Congregação Cristã no Brasil. que eu, para abreviar, chamarei de CCB, a partir de agora. Tudo bem? Muito bem. A primeira questão que eu devo responder e que eu quero me propor a responder é por que a CCB é uma seita? Por que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita? É evidente que eu não vou conseguir, na minha fala, esgotar todos os motivos, porque realmente são vários pontos que eu poderia dizer aqui, mas eu quero me basear em pelo menos três aspectos que apontam para o fato de que, de fato, estamos lidando com uma seita. Primeiro, a CCB, ela assevera, talvez não com todas as letras, que a salvação é pelas obras. Por que eu estou dizendo isso, não com todas as letras? Porque eu tenho percebido que existe uma Congregação Cristã no Brasil em que você consegue ler nos estatutos. E se vocês, e eu sei disso, que muitos de vocês já leram e se apropriaram daquele material todo, enfim, vocês vão notar que, em vários pontos do que está escrito, nós concordamos. várias questões que são mencionadas ali, em certa medida, com exceção de um ou outro ponto, nós concordamos com o que está escrito ali. Mas, existe uma outra realidade, que é a realidade vivencial da Congregação Cristã no Brasil, da CCB. E uma delas aponta para esse primeiro elemento aqui, a salvação pelas obras. Evidente que, no estatuto, diz que a salvação se dá por meio da fé. No entanto, no entanto, muitos de vocês sabem, todos vocês sabem, que a Congregação Cristã no Brasil, ela, além da fé, ela diz que é necessário observar algumas questões, para que você não caia da graça. Então, é muito comum quem está ligado a essa seita, ter um ar de, como que eu posso dizer, de ser amaldiçoado, digamos assim, caso as mulheres não usem o véu, por exemplo. Existe um apego muito forte para as questões relacionadas a usos e costumes. Então, os homens, eles não podem usar bermudas, os músicos não podem fazer uso de barbas, eu estaria, com certeza, desqualificado para isso, e todos os pastores aqui também. Então, existe um apego muito forte à questão do legalismo. Portanto, a salvação, segundo a CCB, é pela fé. no entanto, se não forem observados as questões de usos e costumes, por exemplo, você pode perder a sua salvação. E uma vez perdida a salvação, o que você precisa fazer para reconquistá-la? Perceba que, nesse aspecto, o sacrifício de Cristo é em vão. Percebam, queridos, eu quero ler alguns textos com vocês, que servem como refutação desse primeiro ponto. A salvação, ela se dá por meio da fé em Cristo Jesus. Veja, Romanos, em Romanos capítulo, capítulo 1, abra sua Bíblia, nós leremos bastante a Bíblia, bastante a Bíblia, seria até um, um contrassenso, se nós não fizéssemos isso. em Romanos capítulo 1, veja o que diz, o versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Um texto bastante conhecido de vários irmãos, Efésios, no capítulo 2, belíssimo texto, foi o texto que a minha irmã usou para me evangelizar, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura nele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, a grande confusão que existe na CCB é que a salvação é meritória, portanto, eu devo observar vários aspectos, eu tenho que realizar várias obras para obter a minha salvação, quando na verdade o texto que está diante de nós diz que nós somos salvos, e por isso, por isso, nós praticamos boas obras, não é o inverso, eu não pratico boas obras para merecer a salvação, eu sou salvo pela graça, e a minha resposta diante de tão grande salvação é viver para o eterno agrado do meu Senhor, esse é o ponto, e os irmãos que vivem nesse contexto, vivem num contexto de aprisionamento, de medo, porque sabem que a qualquer deslize pode perder a sua salvação, queridos, esse é um dos artifícios usados pelas seitas, eles colocam medo em quem faz parte da sua membresia, para que a pessoa, tendo em vista que está com medo, ela permaneça ali, naquelas condições, esse é o modus operandi das seitas, segundo, nós consideramos a congregação cristã no Brasil a receber uma seita por causa da sua exclusividade, nós cremos, como acabamos de ler aqui, que a salvação se dá por meio da fé em Cristo Jesus, portanto, todo aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente salvador, é de fato alguém salvo, ok? Na congregação cristã do Brasil, no entanto, não é assim, eu tenho notado que, depois de tantas críticas, tem havido um certo movimento para abrandar um pouco, mas vocês sabem muito bem que na prática não é assim, fora da CCB dizem não há salvação, curioso é notar que no próprio estatuto diz o seguinte, o senhor iniciou sua obra no Brasil, logo no início ali, quando fala do surgimento, da CCB e tudo mais, isso está no site da congregação cristã no Brasil, no estatuto deles, diz assim, o senhor iniciou sua obra no Brasil por seu servo em junho de 1910, a pergunta que não quer calar é, e antes de 1910? o que que havia, o que que houve antes de 1910? Isso já demonstra logo nas linhas iniciais que nós estamos diante de uma seita exclusivista, de uma organização exclusivista, então notem queridos, além do fato de pregarem a salvação pelas obras, elas dizem que fora delas não há salvação, existe também a realidade de que para o CCB, todo aquele que for batizado fora da CCB, não é considerado irmão, mais uma vez, isso não está no estatuto, mas isso é vivenciado por muitas pessoas que estão ali, que fazem parte daquele contexto, todo aquele que não é batizado na CCB, é considerado então um não irmão, ou acho que é primo que chamam, primo que chamam, que coisa, primo, muito bem, além disso, a CCB, ela não estabelece nenhuma relação com outras igrejas, não há espaço para pregadores que não fazem parte da CCB, isso só demonstra, só demonstra o seu tom totalmente exclusivo, visitar outras denominações é expressamente proibido, expressamente proibido, tudo isso queridos, tudo isso serve para demonstrar que a CCB, ela é de fato uma seita exclusivista, e esses elementos todos fazem com que nós percebamos muito claramente que estamos lidando com uma seita, além disso, além disso, um outro traço de qualquer seita, é não aceitar a Bíblia como fonte de autoridade máxima, mas notem, no estatuto, no estatuto, diz o seguinte, a congregação cristã no Brasil é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia sagrada, e notem, nesse ponto, todos concordamos, todos concordamos, ocorre, porém, que o texto continua, a congregação cristã no Brasil é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia sagrada, na qual está contida a infalível palavra de Deus, qual que é o problema disso? O problema é que a congregação cristã no Brasil, ela considera a Bíblia não como a fonte máxima de autoridade, quando, no meio liberal, no meio liberal, nós estamos muito habituados com essa expressãozinha aqui, a Bíblia contém a palavra de Deus, por que que eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus e a Bíblia não é palavra de Deus? No contexto liberal, eles vão dizer que há elementos no texto bíblico que são de fonte humana, portanto, é necessário desmit... eu sempre travo nessa palavra, desmitologizar a Bíblia. Além de tecnologia, tem a língua presa. O problema com tecnologia tem o problema com a dicção. Então, percebam, queridos, que no contexto liberal, isso é muito comum, isso é muito comum. Então, eles olham para o texto bíblico, eles olham para o texto bíblico e dizem, olha, nós não estamos diante de todo o conselho de Deus. Existem elementos na Bíblia que não é a palavra de Deus. Eu lembro, há vários anos atrás, na empresa onde eu trabalho, muitos anos atrás isso, uma pessoa se aproximou de mim, ele se dizia pai de santo, e ele era muito simpático, muito simpático. E ele, eu estava trabalhando e essa pessoa encostou na minha mesa e disse, olha, eu não acho, ele disparou essa, eu não acho que a Bíblia, toda ela, é a palavra de Deus. E eu li, preocupado com as minhas demandas, eu olhei para ele e falei assim, interessante, eu imagino que você já deva ter lido toda ela, e me diga, me diga, qual é a parte que não é a palavra de Deus? Todas essas afirmações servem para desacreditar a palavra de Deus. Quando a congregação cristã no Brasil diz que na Bíblia está contida a palavra de Deus, está implícito aqui que ela não considera a palavra de Deus como a fonte máxima de autoridade. Isso é comum das seitas. E qual é, então, a outra fonte de autoridade, além da Bíblia, para o CCB? Os profetas. Os profetas. Então, a palavra do profeta, a profecia proferida por esses pseudoprofetas tem o mesmo peso da palavra de Deus. É outra característica das seitas. Não entende que a Bíblia é a palavra de Deus e aceita outros elementos como fonte de autoridade. Para o CCB, portanto, as profecias, as profecias têm uma fonte de autoridade e impede igualdade com a palavra do Senhor. Queridos, isso, por si só, já é mais do que suficiente para que a gente considere a congregação cristã no Brasil uma seita. Nós não estamos diante de um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus inerrante e infalível. eu tenho muito para falar acerca disso, muito para falar acerca disso, mas eu quero dar continuidade nessa questão que eu estou mencionando aqui, na segunda pergunta que me fazem. E a segunda pergunta é a seguinte, eu preciso correr aqui com o tempo. A segunda questão é a seguinte, a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Essa foi a segunda questão que surgiu. Na CCB, alegam que há passagens em que não é Deus falando, e sim o diabo, como em Mateus 4. Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. Bem, queridos, como eu já introduzi aqui, a Bíblia é a palavra de Deus. E como podemos pautar essa minha fala com base no texto? Veja, em 2 Timóteo, em no capítulo 3, abram a Bíblia de vocês, em 2 Timóteo, no capítulo 3, texto muito conhecido, diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz, toda escritura, toda escritura, é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Notem que o apóstolo Paulo se refere às escrituras, ou à escritura, como inspirada por Deus. Queridos, nós não estamos, não estamos diante de um texto que contém a palavra de Deus. Nós estamos lidando com um texto que é, de fato, a palavra de Deus, inspirada por Ele. Em Segunda de Pedro, mais um texto muito conhecido, principalmente pelos seminaristas, diz o seguinte, Segunda de Pedro, capítulo 1, veja o que diz, Segunda de Pedro, capítulo 1, veja o que diz, sabendo, a partir do versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Notem, sendo inspirada por Deus, sendo a própria palavra de Deus, todo o conselho de Deus, ela é também inerrante, ela não contém erros em seus originais. nós estamos diante de um texto, queridos, absolutamente confiável. Veja, quando nós observamos textos como João 10, 35, eu não quero cansar vocês com essas leituras, mas eu quero fundamentar a minha fala, é o que eu digo sempre, e é importante que vocês se familiarizem com o texto. Texto de João, capítulo 10, versículo 35, se ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, nós temos aqui um texto muito conhecido e muito usado para atestar a inerrância da Bíblia, um pouco mais a frente, em Hebreus, Hebreus, capítulo 6, no versículo 18, veja o que diz, a partir do versículo 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de alcançar mão de esperança proposta. Perceba, irmãos, nós estamos lidando com um Deus que é imutável e os seus propósitos são santos, de modo que o seu conselho é também inerrante. A Bíblia é inerrante e não somente isso, ela é também infalível, ela não induz ninguém ao erro. Nós podemos confiar em seus preceitos, nós podemos confiar na palavra de Deus cientes de que ela não induz o homem ao erro. São vários textos que temos aqui, eu não quero ler todos eles por causa do tempo, mas nós temos aí números capítulo 23 versículo 19, nós temos Salmos 119 versículo 9, versículo 11, abre o texto em Salmos 119, Salmos 119, veja, versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a palavra. Versículo 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, textos como esse, Mateus capítulo 5, versículo 18, Tito capítulo 1, versículo 2, todos esses textos em casa, a mensagem está sendo gravada, vocês podem ler cada um deles, e vocês perceberão que a Bíblia é inspirada por Deus, e sendo inspirada por Deus, ela é também inerrante e infalível. Nós não estamos diante de um texto que contém a palavra de Deus, e quando dizemos isso, quando é asseverado que a Bíblia contém a palavra de Deus, e no caso da CCB, existe essa licença para que o profeta, para que o profeta diga qualquer coisa que venha da sua, dos seus insights, nós abrimos espaço, queridos, para todo tipo de erro, para todo tipo de falha. Perceba que quando nós não nos pautamos na palavra de Deus, e sim na palavra do profeta, tudo aquilo que o profeta diz, tudo aquilo que o profeta diz, pode nos levar a erros terríveis. Eu lembro de uma vez que uma jovem me procurou, uma jovem senhora, casada, vindo de contextos como esse, ela me procurou muito triste, abatida, porque ela havia se casado com um homem, por causa de uma profecia que ela recebeu. Então, se levantou o profeta, e eu tenho certeza que enquanto eu falo isso, talvez alguns de vocês falam, eu já sei disso, eu sei de casos assim, e essa jovem, então, depois de receber uma profecia, depois de receber uma profecia, ela se casou com esse homem, sem conhecê-lo bem, esse homem, no final das contas, só trouxe desgraça para a vida dela, só trouxe desgraça para a vida dela, eu sei de pessoas, eu sei de pessoas, que por causa de profecias, por causa de profecias, deram até nomes para seus filhos, então, o profeta, ele se aproximou da mãe ali, gestante, e disse, olha, Deus manda te dizer, que o nome do seu herdeiro, da sua herdeira, do seu e a pessoa, então, deu ali o nome do seu filho, com base de uma profecia, a troca de que, queridos? A troca de que? Isso, e coisas muito piores, decorrem de contextos onde o profeta, onde o profeta, a palavra do profeta, entre aspas, tem tanta autoridade quanto a palavra de Deus, afinal de contas, a palavra de Deus não esgota todo o conselho de Deus, complemento do profeta, e o profeta, ele também, a interpretação dele, a interpretação do profeta, tem uma autoridade divina, então, se algum texto, se algum texto, significar algo, mas o profeta, achar que aquele não é o significado, por causa de uma revelação, então, aquela interpretação inicial, certa, ela é descartada, vale, então, a palavra do profeta, vale a palavra do profeta. Bem, queridos, a outra pergunta que me vem aqui, vocês estão acompanhando, é uma exposição um pouco mais truncada, mas nós escolhemos fazer assim, para que as questões todas, o máximo de questões possíveis, fossem sanadas. A terceira pergunta diz o seguinte, se a salvação não pode se perder, porque João fala em Apocalipse, que só entrará no céu o que vem ser, e aquele que conserva o que tem. Geralmente, isso não é, não é algo que acontece só na CCB, mas também em várias outras denominações, geralmente textos assim, são usados para falar acerca da possibilidade da perda da salvação. Geralmente, Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia de vocês, em Apocalipse, capítulo 3, versículos 11 e 12, geralmente é usado para falar sobre a possibilidade de se perder a salvação. Apocalipse, capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O vencedor falou-ei, coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Então, textos assim são usados por essas seitas e por outras denominações, outras comunidades, para falar acerca da possibilidade da perda da salvação. Ocorre, porém, queridos, que uma leitura simples desse texto nos faz perceber que nós não estamos diante de um texto que fala sobre a possibilidade de perda da salvação. A coroa que se refere ao texto no versículo 11 é, na verdade, um prêmio. É um prêmio. Então, nós não estamos lidando com um texto que fala acerca da possibilidade da salvação. Nós estamos, sim, lidando com um texto que fala acerca do galardão. Que fala acerca do galardão. não é, portanto, correto utilizar esse texto para afirmar nada contrário disso. A salvação, ela não se perde. O perdão de Deus, uma vez dado, ele não pode ser removido. Aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente salvador, têm os seus pecados removidos. O pecado, a culpa do pecado já não está mais sobre ele. e nós acabamos de ler aqui, momentos atrás, acerca da imutabilidade de Deus. Seria muito estranho lidar com um Deus que é imutável, que dá a sua salvação pela graça, por meio da fé, e depois, por algum motivo, ele se arrepende. Dei a salvação para o Isaac, o que eu fui fazer? Vou tomar de volta. Vou tomar de volta. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós cremos, isso sim, que a fé uma vez dada, a salvação uma vez dada, ela não é mais tomada. E um texto muito usado, isso sim, de maneira correta, para falar acerca disso, é Romanos capítulo 8. Veja, Romanos capítulo 8. Nós temos aqui a corrente, digamos assim, corrente da salvação. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 29, porquanto, os que de antemão conheceu, aqueles a quem Deus de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e mais, e aos que predestinou, a esses também chamou, e ao que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É tão certo, é tão certo, de que aqueles que herdaram a salvação, não perderão o que de uma vez por todas foi dado a eles, que o texto aqui diz, fala sobre a glorificação como se já tivesse acontecido, de tão certo que é, notem, e a estes também glorificou, queridos, nós não perdemos a nossa salvação, o texto de João, capítulo 10, versículos 28 e 29, diz, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, ninguém os poderá arrancar das minhas mãos, ninguém poderá arrancar das minhas mãos, o apóstolo Paulo em Romanos diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas, seitas como a CCB, colocam um peso enorme sobre os ombros de seus membros, dizendo que você pode perder a sua salvação se você não andar na linha, andar direitinho, isso aterroriza, aterroriza os membros da CCB. Eu lembro, logo no início da minha conversão, estando ainda na Assembleia de Deus, em uma das suas congregações, era muito comum esse tipo de coisa acontecer, era muito comum, então nós vivíamos ali aterrorizados, quando eu entrei no seminário, logo no início da minha conversão, e eu tive o primeiro contato com textos como esse, onde dizia que eu não perderia a minha salvação, queridos, foi uma alegria tão enorme, foi uma alegria tão enorme de poder andar com liberdade, sem o peso do medo, e isso na verdade, queridos, para alguns, pode servir como uma espécie de licença, porque na CCB o que vão dizer? E nessas outras denominações, vão dizer o seguinte, olha, se a salvação é só pela graça, então, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso, já que eu sou salvo, já que eu sou salvo, então eu posso levar uma vida promíscua, porque a salvação não se perde, mas não leva em consideração, essas pessoas não levam em consideração, como nós lemos lá em Efésios capítulo 2, que a demonstração de quem de fato nasceu de novo, é uma vida santa e piedosa, veja, em 1º Tessalonicenses, 1º Tessalonicenses, no capítulo 1, diz o seguinte, 1º Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, diz o seguinte, acerca dos crentes de Tessalônica, veja, o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordamos-nos diante do nosso Deus e Pai, notem, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por meio de vós. Então perceba, então percebam queridos, que a eleição desses irmãos, ela é demonstrada, diz o apóstolo Paulo, por meio da operosidade da fé. Então, pessoas que dizem que já que sou salvo, eu posso viver deliberadamente no pecado, não levem em consideração que a maior demonstração da eleição é demonstrada por meio de uma vida santa, piedosa. Essa é a maior demonstração de que essa pessoa de fato nasceu de novo. Muito bem, questão número cinco, questão número cinco, aliás, questão número quatro, preciso correr aqui, se prepara pastor Marcos, o senhor não me olha assim, eu acho que o senhor vai atrasar, pastor Marcos olhou para mim, já está passando o tempo, olha quem diz, brincadeira pastor, estou brincando com o senhor, a questão número quatro, diz o seguinte, Deus pode me castigar se eu sair da CCB, quando saímos, jogam praga na gente, e elas pegam, parece piada, mas não é não, queridos, muitas pessoas vivem realmente aterrorizadas com essas coisas, bem, abandonar a falsa religião, na verdade, é motivo de louvor a Deus, é motivo de grande louvor a Deus, aproveitando que você está aí em primeiras textas anolicenses, veja o que o apóstolo Paulo diz, em primeiras textas anolicenses, capítulo um, diz o seguinte, versículos é, a partir do versículo 8, isso, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, então os crentes de Tessalônica estavam dando um real testemunho de sua fé, versículo a todos, a todos, versículo 9, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servires, servires, o Deus vivo e verdadeiro, versículo 10, e para aguardar-lhes do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, vocês devem se lembrar que o texto, de 1º texto anonicenses, inicia com a ação de graças do apóstolo Paulo, damos sempre graças a Deus por meio de todos vós, sair de um contexto onde a palavra de Deus não é pregada, onde a verdadeira salvação não é anunciada, sair desses contextos de seita e de adoração de falsos ídolos, como é o contexto aqui de Tessalônica, na verdade, é motivo de louvor a Deus, e queridos, existe algo que nós devemos pensar também, acerca do fato de que realmente, quando saímos de comunidades assim, nós somos mesmo perseguidos, ridicularizados, eu lembro que quando eu saí da Assembleia de Deus, quando eu saí da Assembleia de Deus, quando eu comuniquei que sairia da Assembleia de Deus, algumas pessoas me disseram o seguinte, olha, para onde você vai? E eu disse o seguinte, eu vou para a Igreja Batista Redenção, a igreja onde o pastor, naquela época, nós chamávamos o pastor Marcos, somente de Granconato, eu vou para a Igreja Batista Redenção, a igreja onde o pastor Granconato, na igreja onde o Granconato é pastor, e aí eles me disseram, você conhece aquela igreja? Sim, eu já visitei, eu respondi, eu já visitei aquela igreja, Robson, é uma igreja de velhos, o que você vai fazer ali? Doce engano, doce engano, o amargo engano, nós vivemos uma realidade aqui na nossa igreja, onde nós não temos espaço para as crianças, o grupo de jovens é gigantesco, gigantesco, mas as pessoas, elas se usam do que podem para nos ridicularizar, eu lembro que quando eu vim para cá, no contexto batista, conservador, ortodoxo, as pessoas brincavam comigo dizendo o seguinte, e era o tipo de brincadeira que embora seja com um tom amistoso, quer realmente te ridicularizar, e eles diziam para mim o seguinte, Robson, se você for visitar a minha casa, e a minha casa não tiver campainha, você vai bater palma? Porque sendo batista você não vai bater palma, e eles fazem esse tipo de provocação justamente para ridicularizar, e notem queridos, notem, eu estou dizendo aqui coisas amenas, mas nós sabemos de pessoas que são excluídas dos seus ciclos familiares, sabemos de ex-membros da CCB, ex-membros da CCB, que não são mais aceitos por seus familiares, sabemos de ex-membros da CCB, que são não só tratados assim, como eu fui tratado, mas sabemos de pessoas que perderam os seus vínculos com amigos de anos, de décadas, vínculos familiares, isso tudo é muito terrível, perseguições terríveis, mas notem queridos, isso tudo não deve servir para nos intimidar, isso não deve servir para nos intimidar, a nossa consciência diante de Deus, ela precisa estar tranquila, e mais, e mais, o apóstolo Paulo diz, em 2 Timóteo, veja, 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, veja o que o apóstolo Paulo diz, no versículo 12, Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, em Cristo Jesus, serão perseguidos, então queridos, eu me compadeço da sua situação, talvez muitos de vocês perderam seus vínculos familiares, com mães, pais, avós, amigos, muitos de vocês são realmente perseguidos, ridicularizados nas redes sociais e coisas do tipo, mas notem, queridos, o apóstolo Paulo diz, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, de fato, serão perseguidos, o apóstolo Pedro, ele diz, olha, não se assombrem com o fogo que arde entre vós, queridos, o contexto de perseguição é um contexto comum a todo crente, a todo aquele que nasceu de novo, se por alguma razão você não passa por nenhum tipo, nenhum tipo de perseguição, de humilhação, de coisas assim, é até de se estranhar, é até de se estranhar, porque nós, nós, somos o povo, o povo santo de Deus, é o povo mais odiado no mundo, é o povo mais odiado no mundo, e queridos, se o apóstolo Paulo encerrou a sua carreira ministerial, sozinho, numa prisão mal vestido, ele mesmo disse, olha, todos me abandonaram, se o próprio Senhor Jesus foi humilhado na cruz, queridos, não se entristeçam demais com a situação que você enfrenta, não se entristeçam, pelo contrário, pelo contrário, pensem, pensem, como o apóstolo Paulo diz aos filipenses, pensem no seguinte, que a nós foi dada a graça, não apenas de crer no Evangelho, mas também de sofrer por ele, mas também de sofrer por ele, haverá um tempo em que essas coisas, de fato, passarão, e nós estaremos junto ao nosso mestre, desfrutando de uma alegria que não tem fim, e isso vai acontecer, isso vai acontecer. muito bem, questão número 5, questão número 5, aliás, só mencionando aqui, ainda pensando aqui na questão número 4, porque tem uma perguntinha final, que diz o seguinte, quando saímos, jogam praga na gente, elas pegam, queridos, é assim, de quem procede, de quem procede todo o bem e todo o mal, bênção e maldição, é de Deus, em Êxodo, capítulo 4, versículo 11, diz, olha, quem fez? Quem fez o surdo e o mudo? Quem fez? Então, nós, filhos de Deus, nascidos de novo, nós não devemos temer as pragas que nos jogam, não devemos temer essas coisas, porque Deus é quem? É de Deus que procede a bênção e a maldição, se alguma coisa acontecer conosco, saiba, queridos, é de fato pela vontade de Deus, de fato, algumas pessoas saem da CCB e saem debaixo da maldição, de uma maldição e as pessoas dizem o seguinte, olha, você saindo da CCB, você vai sofrer um acidente terrível. Tem um testemunho do pastor Marcos Perim, pastor conhecido nosso, ele é pastor da Igreja Batista regular da Pituba, na Bahia, e no seu testemunho ele diz que quando saiu de lá, um profeta se levantou e disse, olha, você vai voltar para cá e numa cadeira de rodas, e numa cadeira de rodas. E esse tipo de maldição muitas vezes aterroriza as pessoas e as pessoas ficam com medo disso tudo. Mas notem, queridos, é de Deus que procede benção e maldição, nós servimos ao Senhor, ao Senhor. Muito bem, questão número 5, posso tomar ceia em uma igreja bíblica mesmo antes de batizar? Eu vou correr aqui porque são questões agora tanto quanto óbvias até, mas notem, a ceia, a ceia ela é uma ordenança do Senhor. E algo que nós dizemos aqui é o seguinte, olha, a ceia ela deve ser, quem se serve da ceia é todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que nasceu de novo pode participar da ceia. Todo crente portanto pode participar da ceia. E é o que nós dizemos sempre aqui, é o seguinte, se a ceia é um símbolo, é isso que nós lemos, é isso que nós aprendemos na Sagrada Escritura, que a Bíblia ela é de fato um símbolo, um memorial, ok? Que aponta para a realidade do sacrifício de Cristo. Bem, se a ceia é um símbolo que aponta para Cristo, como alimento espiritual, o alimento espiritual do crente, como negar o símbolo a quem participa da própria realidade que esta representa? Se você nasceu de novo, de fato, nasceu de novo, crendo em Cristo como seu único e suficiente salvador, se você já desfruta dessa realidade, se você já desfruta dessa realidade, por que privar você do símbolo? Então, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, você pode sim tomar a ceia do Senhor, uma vez que você nasceu de novo e é um crente, um crente no Senhor Jesus. A outra pergunta é o seguinte, o batismo salva, queridos, o batismo, diferente do que as seitas afirmam, o batismo não é necessário para a salvação, a dinâmica é a mesma da salvação pelas obras, ok? Eu me batizo não para receber a salvação, eu sou salvo, eu sou salvo e por isso eu desço as águas, é uma demonstração pública da minha fé, eu demonstro agora a todos que eu nasci de novo, eu sou salvo e eu quero que o mundo saiba que eu sou salvo, eu quero que as pessoas do meu convívio, do meu contexto saibam que de fato eu nasci de novo, então eu sou salvo, por isso, por isso eu me batizo. Questão número sete, tenho que rebatizar, se eu rebatizar estarei pisando no sangue de Cristo? é mais uma resposta simples para essa pergunta, depois de tudo que nós vimos aqui sobre a visão da CCB, sobre a questão do batismo, então, olha, você não é considerado um irmão se você se batizar fora da CCB, depois de nós aprendermos todas essas questões acerca da natureza da CCB, nós estamos lidando de fato com uma seita, é evidente que as pessoas que vêm desses contextos, ou desse contexto especificamente, é necessário que ela seja não rebatizada, porque, na verdade, não houve batismo, essas pessoas precisam ser batizadas, as pessoas precisam ser batizadas, vieram de um contexto de seita, e por isso, precisam ser de maneira oficial agora, batizadas, e não se preocupem, você não está pisando no sangue de Cristo, eu imagino que essa expressão queira dizer algo relacionado a desprezo, desprezo pelo sangue de Cristo, não, definitivamente, você não estará desprezando ou pisando no sangue de Cristo, se você se batizar numa igreja bíblica, como eu disse, estar numa igreja bíblica, abandonando portanto, a mentira, é motivo de louvor a Deus, é motivo de louvor a Deus, e ser batizado entendendo a sua nova condição de vida, é necessário para aqueles que saem de contexto como esse. A outra pergunta, a oitava pergunta, e última pergunta, e com ela, eu encerro aqui a minha fala, existe uma idade certa para o batismo? Não, não existe uma idade certa para o batismo, o batismo, ele é obrigatório, já que é uma ordenança, nós temos duas ordenanças, a ceia e o batismo, e o batismo, ele é obrigatório a todo aquele que aceitou Jesus como seu salvador, e isso, isso, não tem idade, não tem idade, todo aquele que de fato nasceu de novo, e pensando aqui no texto, no texto de Tessanonicenses, onde diz, onde fala sobre a operosidade da fé, dando demonstração da eleição, todo aquele que desfruta dessa realidade, pode ser batizado, crianças que já compreenderam o evangelho, e aceitaram a sua mensagem, elas podem ser batizadas, elas podem ser batizadas, isso porque antes de serem batizadas, a pessoa deve se arrepender em crer em Cristo, então se estamos lidando com uma criança que de fato nasceu de novo, e dá demonstrações sólidas disso, ela pode sim, ela pode sim ser batizada. Bem, queridos, essas são as oito questões que vieram até a mim, eu espero ter respondido a contento, mas se tiver alguma dúvida, nós estaremos lá embaixo comendo um pastel, hoje é pastel? Hoje é pastel? Hoje é pastel. Nós estaremos lá embaixo comendo um pastel e respondendo as perguntas que surgirem. Eu quero orar, agradecer a Deus e a vocês pela atenção e eu quero fazer isso agora, vamos orar. Soberano Deus, nós louvamos o teu nome santo, por tudo que foi dito aqui, queremos pedir ao Senhor que abençoe esses irmãos que estiveram aqui, de maneira tão pronta e atenciosa, participaram de tudo o que foi dito com atenção, que o Senhor abençoe eles e enriqueça com a sua palavra santa, liberte eles de tudo aquilo que tem os aprisionado, pedimos isso em nome de Jesus, amém. amém.